Já tô sobrevivendo em alto mar já, ó Tô só esperando você entrar, ó Enquanto isso eu já vou pegando as coisas aqui já, ó Eu não lembro como é que pega Eu não lembro de nada, tá, JB? É só os botões do mouse A jangada aqui tem quatro tabinhas só, tá? E são quantos negros? Eu e você, então tá bom É, por enquanto é você Mas depois a rapaziada vai entrar Aí, ó João Vitor entrou na jangada Cadê ele? Morreu folgado já, galera Ai, ai, ai Do nada, homem, carro do céu Aqui é ele aí, galera, ó João Vitor RV28 Eu tenho que desativar esses nomes, JB Esses trem grandão aí, ó Configuração Depois eu desativo JB Pra mim e pra galera Qual que é o nosso objetivo hoje No primeiro dia de sobrevivência? Tentar pegar o máximo de mantimento possível E sobreviver, né? É Aqui Tem quatro tabinhas aqui E já tem um tubarão rodeando nós Não seria legal a gente, tipo Já ter alguma coisa Alguma lança Porque eu lembro Aquele dia que eu tava jogando com TG E, tipo A gente morria toda hora Porque a gente não tinha coisa pra beber água Entendeu? A gente não tinha coisa pra se defender Tá ligado? Só precisa pegar o material Pra fazer essas coisas Eu tô pegando aqui Os material aqui, ó Que eu tô conseguindo pegar de material, galera Eu tô pegando, mano Bora, galera Galera, vocês acham Galera, é óbvio que a gente não vai morrer aqui, galera Alguém acredita que a gente vai morrer aqui? No máximo morrer Sai daí, já tá vendo? Tinha que passar a garrafinha de água aqui, ó Pra gente tomar, tá ligado? Agora só dá pra fazer a xícara O papinho lá É, e o que a gente vai fazer com a xícara? Tomar água do mar e morrer mais rápido ainda? Aí é muito lamentável Eu vou fazer o seguinte Eu vou é Tirar esses nomes aqui de uma vez Pra já ficar mais tranquilo Calma aí De essencial Que você fala assim Não, esse aí a gente já tem que ter de início Que é mais importante O martelinho pra construir, né? Ah, então esse é Oxi, tô escutando barulho de De gaivota É qual que é o É o tab que abre o menu? Uhum É o tab, galera Martelo de construção A gente precisa de duas cordas E como eu crio corda? Folha de mananeira Eu só não tô lembrado aonde eu vou Aqui, ó Corda Uma, duas Beleza Agora cadê o martelo de construção? Martelo de construção Eu tenho um martelo de construção Agora como que eu faço pra construir com meu martelo? Eu não tenho taba Deu ruim Eu sou atentado, senhor Estou passando uma Mas eu queria ficar aqui na casa Ó, não Você pode ficar aí Atrás de você já tem Pode Pode Tem o que? Ou já tá vendo? Atrás de você tem taba Tem taba? Beleza Então eu vou ser o construtor aqui, então É Toma Toma Lembrando, galera Ai, ai, ai Oxe, construí errado Eu tenho o toque Preciso de plástico agora, JV Eu tenho o toque Então a gente tem que construir certo Aqui Oxe, preciso de plástico É, tinha uma ilha lá atrás, véi Porém, a gente não tem âncora, né Não tem nada Não, a gente acabou de spawnar Calma aí, homem Vida de pirata Essa aqui vai ser vida de pirata, galera Aí, ó Já aumentou em um pouquinho a nossa jangada Beleza Agora, a segunda coisa mais importante, JV Porque a minha barra de... Como é que é? Água Tá E como que a gente faz aquele filtro lá? A gente precisa... Um filtro não Alguma coisa que dê pra gente beber água É... Agora Do começo, faz um tempo Eu não faço aqui, ó Filtro Ai, meu Deus do céu, galera A gente precisa de seis tábuas Aham Seis... Seis folhas de bananeira E quatro plásticos Seis tábuas? Mas eu penso Pode falar Eu tenho folha de bananeira Eu tenho... Seis tábuas aqui Você quer que eu dropa ela pra você? Pode ser Calma aí Vai faltar só os plásticos, então Quantos tá? Quantos plásticos eu preciso? Mais quatro Eu tô com dois Ah... Eu tenho três aqui, ó Ai, o tubarão Ai, o tubarão Não faz isso não, véi Como é que cria a lança? Deixa eu ver aqui como é que cria a lança Madeira Hum... Galera, a gente precisa criar uma lança aqui, galera Ah, eu preciso de corda Nossa, eu preciso de corda Calma aí, galera Um, dois, três Cadê? Cadê? Ô... Ô... Ô tubarão Você vem aqui de novo Eu tô com a cebola aqui Eu tô pensando em comer ela JV, a gente tá indo em direção a uma ilha, JV Faz um remo já Oi? Um remo Mas a gente não vai conseguir ficar ancorado ali, pô Ah, ancorar não vai dar não, né, mãe Pois é, oi A gente não pode perder a jangada não, irmão X É, oi Perder a jangada dá muito ruim, tá? Dá muito ruim Muito ruim JV, o que você precisa que eu dropa aí? Madeira E como é que eu faço pra dropar mesmo? Você aperta Qualquer coisa que acessa o inventário Ih Tab Ih Tab E agora como é que eu sei que aqui eu consigo pegar? É o tab, né, não? Você só... É Você só segura no objeto e arrasta pra fora Ah, tá Dá pra pegar ele aqui, ó É taba? É Quantos você precisa? Preciso de duas Ó, soltei três aí E plástico, vou soltar cinco Beleza? Tenta criar um filtro pra nós aí Enquanto isso eu vou pegando as coisas Galera Eu tô com medo de já morrer aqui nesse início, galera Como é que a gente faz aquele fogão doido lá que aça as coisas? Seis tábuas de madeira E mais três cordas Como é que é? Tábua de madeira e cordas Preciso Só fala a numeração A numeração de novo Cinco tábuas Preciso E seis cordas? Mais uma corda Ai, ai, ai Cai na água, não tá vendo? Me tira daqui, não tá vendo? Me pega, tomarão! Nossa, véi Ai, galera Escorreguei, galera Ai, quebrou o gancho Como é que eu faço do gancho aqui, pelo amor de Deus? A pé da tábica Nossa, véi Faz de rir de mim, véi Faz de rir de mim, véi O problema é o gritinho Eu escorreguei, galera Eu escorreguei, escorreguei, mano Isso que ele ainda não chegou no iate, né? Não, calma Ainda tá longe Aqui a gente tá tentando Já criar os itens básicos de sobrevivência aqui primeiro É O fogão você deixa eu criar Mas você falou, tipo, além da tábua e da madeira Da tábua e da madeira Sucato Sucato? Você tem sucato? Quantos que precisa? Uma Então dropa pra mim aí Eu tenho... Eu acho que eu não tenho tábua suficiente Deixa eu pegar aqui a tábua Calma aí Beleza Agora é o fogão, então, né? Uhum Onde ele fica? Tem que criar o fogão É o primeiro Primeiro? Primeira aba É a grelha simples, no caso, né? Uhum Beleza Criei a grelha simples E agora? Como é que eu pego ela? Você seleciona pela numeração do teclado Seleciona onde você vai Beleza Ah, vou colocar aqui Está tipo no meio, né? Do lado do filtro, então Uhum Beleza Ok Ok, ok, ok Galera, tamo começando a sobreviver Temos uma luz no fim do túnel já Agora, JV Nossa, eu queria já comer isso aqui, tá? Deixa eu colocar essa beterraba crua aqui Como é que a gente coloca? Vou só fazer a âncora É a âncora Isso Boa, Juan Aqui, ó Ok Beber água É verdade Já tem água pronta aqui? Já Como é que eu faço pra pegar ela? Eu não sei como é que eu Não tá dando pra pegar? Pega a xícara na mão Aperta aí Tá aqui, ó Você nem pegou a xícara aqui Cadê a xícara? Ó, nem vi a xícara aí Eu tô mostrando a missão mesmo Beleza E agora como é que eu faço pra beber? É esse botão, né? Ok Acabou a água, mano Ô, JV Você deixou que o barril passar, JV? Deixa eu encher aqui com água marinha E aqui eu coloco pra negoçar, né? Beleza Tem que fazer um copo pra mim também JV Galera, tamo sobrevivendo Tamo começando bem Agora a gente precisa Da âncora Vara de pesca É, e dá Vara de pesca Vara de pesca? É, porque senão Como a gente vai fazer alguma coisa Pra comer sem comida Mas a âncora também Pra gente Igual ali na frente Agora tem um Tem uma ilha aqui, gente Alguém comeu a ilha Mas tinha uma ilha por ali Mas tipo Você entendeu, Ed? Ai, sai Cadê, cadê? Sai, tubarão Sai, tubarão Sai, tubarão Solta Otário Ah, meu Deus do céu No escuro No escuro não dá pra enxergar direito, né? O que que é necessário aí Pra fazer a âncora? Deixa eu olhar aqui Oxe, escutei um tri Ó a baleia Ó a baleia aqui, velho O tamanho dessa baleia aqui, JV Vai lá mergulhar com ela É, ruim, hein? Você precisa de quê? Preciso de mais uma pedra Uma pedra? É, eu tô com três Precisa de quatro Pior que eu nem sei se eu tenho pedra JV tá te carregando nas costas Que carrega nas costas, rapaz? Ele só tá dando a dica do essencial Oxe Quem jogou o tubarão pra fora aqui agora? O tubarão ia vir e ia matar eu e ele, rapaz O tubarão tava até armado já Tá tirando, rapaz Calma Tá escuro aqui agora Nós não estamos enxergando nada Vamos encher com água marinha Colocar o copo de água aí Ok E beleza Meu Deus, tá de noite Meu senhor Vai dar certo, galera Vai dar certo Galera Conseguiu, Juan? Conseguiu, Juan? Tá difícil aqui Tá difícil aqui Difícil não, galera Nós estamos prestando atenção aqui Porque estamos sozinhos E eu e o JV Imagina a hora que tiver Juan E armador de X aqui Ah, eu dropei um negócio Aí é inteligente mesmo É, eu apertei aqui Em vez de apertar um Você já fez a âncora? Já Apertei se você queria que eu te desse Não, beleza Calma aí Segura a âncora aí Eu só não coloquei Porque se o tubarão pegar essas bordas Já era Não, tranquilo Tem que ver aqui agora O remo O que é que Ah, já consegui criar o remo Beleza Eu criei um remo aqui então Que a gente faz assim Na próxima ilha que a gente achar A gente já dá um jeito de ancorar nela Beleza Pra que eu não sei Mas vamos dar um jeito Pelo menos fruta a gente vai conseguir nessa ilha Tranquilo? No mínimo melancia É Já ajuda Porque eu tô Pô com a minha aqui É bom que melancia dá Eu falei pra fazer vara de pés Que eu esqueci, né? É Você abusa da inteligência Calma aí Também tem que criar uma vara de pés Como é que faz? Eu tenho que gravar onde tá tudo aqui Eu não tenho madeira pra fazer Eu não sei nem onde cria vara de pés Aqui ó Vara de pescar Eu não tenho corda Deixa eu criar corda aqui Um, dois, três, quatro, cinco, sete, oito Cadê a corda? Ok Agora é só eu lançar a vara aqui no mais Já era? Já vou conseguir pescar? É Se você estiver mentindo pra mim Aí é a vida, né? E como é que eu vou saber que o peixe pegou? Mordeu a... Aparece na tela Sério? O negócio é que eu não tô enxergando nada, galera Tô enxergando nada por conta Desses refletores aqui Esses faróis de caminhões que tem aqui na minha frente O que que eu peguei aqui? Areia em que cru? É lógico que tá cru Ô, você colocou água pra fazer? Eu acho que eu coloquei Dá uma olhadinha aí se tem Cadê o copo? Tá comigo aqui Calma aí Não, eu já peguei aqui Fez outra Tem uma ilha ali na frente, você tá vendo? Sim Acho que a gente pode parar e dormir debaixo da árvore lá Oi Que cama Vai dormir na grama? Galera, eu tô dando uma olhadinha aqui no... Presta atenção aqui, galera Porque a gente tá criando os itens de sobrevivência Sobrevivência essencial aqui, entendeu? A gente já... É, o essencial aqui pra gente já não morrer de cara de fome Porém esse fogão aqui já não serve de nada A gente já tem que dar um jeito depois Ui Tubarão, tubarão Eu não consigo soltar ele Toma Batário Ai, 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 galera Deixa eu consertar isso aqui, galera Beleza Eu acho que consertou Beleza Atrapalhou minha pesca, rapaz? É, eu tô vendo que a gente tá ficando sem comida aqui Eu te dei o peixe? Não Toma aqui Nossa, tem dois, hein? Coloca aqui Come aí, ó Come aí, coloca aí Aí você já fica ciente que um é meu e outro é seu Se eu souber que os dois peixes sumiu aí Eu vou jogar você na churrasqueira Deixa eu vir mais pra cá, ó Puxar mais pra cá O bom é que quando tá no início assim, tá levinho, né, velho? Coloca a âncora aí, JV Nossa, que âncora mais pilantra Fez uma âncora com balde, velho Aí, ó Tem flor aqui Eu não quero flor O problema é que a gente não tem um achadinho, né? É, só faz aí, homem Rapaz, esse homem tudo tem uma solução, galera É incrível Ó, uma melancia aqui, ó Eu tenho uma pedra Abacaxi Se você tiver uma pedra, já dá pra criar Uma pedra? Tem ou não? Uma pedra Tem um abacaxi aqui agora Eu tô pensando em comer ele Eu tô com uma melancia Miserá Fica trocar nesse abacaxi Abacaxi é mais gostoso Se eu fosse ele, eu trocava no abacaxi, galera Como eu não sou ele Deixa eu pegar isso aqui Tem coisa aqui embaixo, aqui, velho Porém Coisa que eu faço, tipo Areia Esse trânsito tá muito aqui pertinho Acabei de pegar a argila Chegou? Você já pode pesquisar Receptor Olha aí, ó Já consigo pesquisar o receptor Pra que serve o receptor? Pra receptar alguma coisa? É Como é que eu pego as coisas aqui, JV? Paulo, que coisa? As coisas É, tubarão Achou que ia me dar Tipo argila, esse trem O que eu preciso mesmo? Eu esqueci Mergulha e vai com um ganchinho Ah, é o ganchinho mesmo? Eu peguei a lança Tubarão veio na minha cara aqui, pô E eu lá na água Ele não me pegou E aí, Scoff Fala comigo Ai, ai, ai Tô com medo do tubarão Vou descer de novo aqui, ó Nossa, debora demais Ai, que medo do tubarão Tô com medo JV, eu tô com fome E tô com sede, JV Comeu só abacaxi? Não, vou comer ele agora Porque tá osso aqui, galera Deixa eu comer esse abacaxi aqui Eu comi o peixe que eu já tava quase morrendo de fome É, você colocou outro aqui já? Aham Beleza Nossa, essa água aqui você colocou agora? Aham, acabei de colocar Nossa, a gente tem que dar um jeito de fazer aquele outro negócio então, né, JV Deixa eu dar uma olhadinha aqui Vamos ver, galera Vamos ver, vamos ver, vamos ver Tem a cama ali Mas quem quer dormir agora? Tem ninguém com sono aqui Ah... Ah, a gente só sabe criar Fazer as coisas simples, né? A gente tem que pesquisar, no caso A gente tem que pegar a mesa Montar a mesa E como que criar a mesa? Agora eu não lembro onde que ela fica, não É, tá escrito mesa aqui Eu consegui criar uma mesa Criei uma mesa E agora onde eu coloco ela? É, então A gente não tem muito espaço nessa jancada É, tô com medo Porque vai que vem um tubarão aqui e... Tá ligado? Tem coisa pra expandir? Vou expandir pra cá, ó Aí aqui já tá seguro pra colocar a mesa, não tá? Pode colocar Beleza Aí, agora Como é que a gente faz pra pesquisar? Essa não é a mesa de pesquisa Você só colocou mesa Uma mesa de enfeite É, R.D. Ô, R.D. Cadê? Aonde? Isso aqui é uma mesa normal Aonde que tinha a mesa de enfeite aqui? Aonde que tinha? Ô, vamos fazer o seguinte? Vamos tirar essa âncora daqui? Puxa essa âncora aí Galera, eu acho que já deu hora Da gente ir pra lá, galera Eu acho que é melhor a gente ir naquela direção ali Sabe? Porque... Tem muito recurso aqui Tem muito recurso O que é que você tá rindo, J.V.? Eu não tô te entendendo Tem muito recurso pra cá, ó Galera, eu não tô entendendo O que o J.V. tá rindo, galera O que é que você tá rindo, J.V.? Nada, não Eu não tô te entendendo, não, J.V. Eu pedi uma mesa de trabalho Uai! Eu vou... Tem que falar Eu quero uma mesa de trabalho Você falou Eu quero uma mesa Falei, opa Quanto é essa mesa aí, patrão? Daqui tá na promoção Falei, vai ela mesmo Tá de sacanagem, galera Pedi uma mesa gamer Ele me deu uma mesa de cozinha Uai É o que tinha, né, galera? Era a mesa que tinha aí No momento, mano Ah, eu posso rir não A pressão caiu, velho Ó, desmaia aí, ó Agora vai morrer aí Passou mal, J.V. Eu tô pegando os peixes aqui, tá, velho? É, não tem nada aqui pra pegar Tô esperando não chegar Aqui, deixa eu te falar Água, tá fazendo água aí? Você tomou e não colocou água aí? Eu não tomei não, pô Deixa eu pegar aqui Vou pegar agora aqui Eu vou colocar, ó Beleza Aqui, ó Os peixes Deixa eu colocar um peixe aqui Cavalinho? Poxa, o nome do peixe é um cavalinho? Você vai pegando as coisas Enquanto eu tô pescando, hein? Tô garantindo a comida aqui pra nós, ó Eu quero um pedaço Quer um pedaço desse peixe aí, galera? Quem quiser um pedaço do peixe aí Já, já Já encomenda Pois é, Vinícius Fui na humildade pra fazer a mesa E os caras me humilhou desse jeito aí Ah, minha vara quebrou, véi Tá mandando Nossa, véi Vai morrer de fome, ó Eu coloquei aqui agora um Acabei de comer um peixe aqui Vou colocar um aqui pro JV, né? Nunca que ele pense em mim mais Véi, isso tem que tá muito agitado, véi Ih, linda JV É, não tem o plástico E tem pouca tábua também Aqui, ó Não consigo pegar Aqui, ó Beleza Véi, tem que tá balançando demais O ruim é que assim Quando você vai pegar item no mar Fica tudo bugado O Gates Nossa, precisa de um plástico, hein, véi Tem nenhum plástico passando aí agora, não? Tem Pega aí Porque senão meu toque vai Fazer passar mal Nossa, galera O mar tá muito agitado, mano Calma Ah, eu ia pegar ele Mas você já pegou Vai dar certo Aqui, ó Beleza, beleza Começou a chover agora Eu precisava de um guarda-chuva RB é a minha novela Como assim, véi? Oxi, vai Galera Calma aí, galera Beleza, JV Agora, onde eu acho essa tal Dessa mesa aí? Acho que a gente precisa pegar Alguma planta Que mostre como construir ela Mesa de pesquisa Tá escrito aqui Eu preciso de taba Tá? Então, aí, ó Oito Pra você Tabas? Uhum Ó, se não for essa mesa Que você quer agora O cara lá da loja Não vai aceitar a devolução Nossa, tem mais duas tabas ainda O tubarão Você sabe Não, o cara da loja Ficou bolado Eu falei Pô, o cara pediu a mesa E na hora que eu levei a mesa Ele não aceitou a mesa Olha o tubarão aí, ó Sai, tubarão Tubarão, tubarão Vou falar nada com ele, não Suça ele, não Mesa de pesquisa Beleza E agora? Não vai dar certo Eu acho que essa daqui Você vai gostar, hein Daqui tem a sua cara Galera, a gente tá colocando Desorganizada aqui, galera Porque A gente ainda não tem muito espaço Aí, JV Agora, como é que eu acesso A mesa de pesquisa? Você aperta aí nela E coloca algum material Que você quer pesquisar nela Mas eu não consigo apertar aí Na mesa de pesquisa Sai E me sinta em cima nela Oxi Por que você conseguiu E eu não consegui? Porque Eu não sei usar Eu criei a mesa, patrão E essa outra mesa Que eu posso jogar lá fora? Deixa aí Pra gente colocar de enfeite Mais pra frente É, não falar nada não O tubarão vai me pegar Vai pegar nada não Viu, o Galáxia Eu vejo uma ilha Lá no horizonte, viu, velho Ilha à vista? Ilha à vista Tô pegando aqui Recurso Eu botaria o JV pra remar Hein, queria falar Já tá vendo remador? Beleza A renderização do RD É muito monstro Eu não tô vendo ilha nenhuma Mesa de pesquisa Deixa eu olhar aqui O que que dá pra Pra pesquisar Eu consigo aqui pesquisar Um total de nada E por que você tá em cima da mesa? Eu não tô em cima da mesa Tô em cima do barril aqui, ó Eu não lembro nem como Que eu seleciono o material Que eu quero aqui pesquisar, ó Eu esqueci tudo, JV Não, já foi pesquisada a corda, louco Você tem que pegar Ah, aqui, ó Pega alguma coisa que não foi pesquisada Joga ali no lado E vai aparecer pesquisar Entendi Era... Deixa eu ver isso aqui Isso aqui eu não consigo pesquisar É... Como que eu vou dizer? Hum... Sucato também já pesquisou? Cadê remo? Vamos pra aquela ilha Apesar que eu não tenho mais âncora Ah, tem que criar outra? Aquela já foi? É, aquela lá A gente parou naquela ilha Tá, beleza Pesquisou, pesquisou E aí? Qual o resultado dessa pesquisa? O que você aprendeu a fazer mais itens Tá, mas é o que eu tô falando Pra gente aprender a fazer o... Um fogão melhor E um filtro melhor Ah, e daí precisa de ferro Ferro, vidro Não... Ah, é pra colocar lá? Pra aprender? Ah, entendi Cadê a ilha? Aí, perdemos a ilha Perdemos a ilha Ali, ó Aonde? Aqui, ó No rumo que eu tô olhando Ah, tô vendo ali Não sei se esse rima aqui vai ajudar a nós a chegar lá Mas vamos em direção à ilha Ó, garrafinha Com esse filtro não vai dar, não Não vou Que a gente precisa da gosma E aquele negócio lá na frente lá, ó Parecendo um barco abandonado Tem um baú dentro dele Que dá pra pegar uns parafusos Algumas coisas legais O negócio é conseguir chegar até nele, né? Aham E assim que você sobe nele Ele afunda, lembra? Nossa, é que eu nunca subi nele Ele tá longe Quanto mais eu chego perto dele Parece que ele também tá remando pra lá Ó o tubarão, hein, JT Já foi embora Rapaz, aquela ilha ali Não tá muito promissora, não, viu? Mas a gente não tem âncora Consegue fazer âncora? Não, você tem pedra Tem Você precisa só de pedra? Ah, então a gente consegue Deixa eu jogar aqui pra você Pedrita Aí, ó Nossa, meu remo vai quebrar Beleza Nossa senhora, ficou muito longe Ai, ai, ai Tô escutando o mascão aí Só espero que não seja o meu peixe Que eu tinha colocado pra assar ali Acabei de comer Fizerável Pera aí Nossa O cozinheiro aqui Não tá cozinhando Ficamos agarrado aqui Meu remo quebrou Pode ancorar? Pode Meu remo tá quebrado aqui Colocou alguma coisa pra assar ali? Coloquei uma Beterrado Beleza Abacaxi Ai, eu sou muito burro, velho Eu peguei a água do mar e tomei, velho Minha barrinha tá lá na metade Agora caiu toda, velho Você tem coisa pra fazer machado? Eu não Te dei a pedra Ah, então A gente não tem como A gente veio aqui então pra nada É É, galera Eu acho que vai ser difícil a gente sobreviver nesse lugar, viu galera Ah, é filtro simples e grelha simples A gente já tem E como é que eu faço aqui pra pesquisar o outro filtro e a outra grelha, o outro fogão? Ele vai aparecer quando você já tiver os itens na mão Quando eu tiver os itens? Se já tiver pesquisado, vai aprender ele Mas, pois é, a gente não pesquisou É, então, porque a gente precisa de vidro pra fazer o filtro Aham E precisa de ferro, barra de ferro pra fazer o forno Agora eu preciso dessa... Ah, então tira essa ancra aí, Jatavir Nossa, esse peixe nem cabe aqui, velho É, tem um peixe grande que só faz na grelha grande Tira a ancra aí Aham E vai ter que ir embora, galera Aqui não vai dar bom Mas, pelo menos, olha aí, ó A gente já evoluiu bastante Já temos a mesa de pesquisa Esse baú aqui que você tá guardando, eu não sei o que Um material que eu peguei na ilha E... fruta Ah, sim Um foguinho lero-lero aqui E um filtro lero-lero aí, ó Dá pra sobreviver mais um pouquinho, né? Por enquanto tá tudo tranquilo, galera Vamos na intenção de sobreviver Um pouco mais E evoluir cada vez mais Tá doido? Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri